e foram tomadas todas as providências necessárias. O massacre de Janaúba, um dos crimes que mais chocaram o país, completa hoje quatro anos. Três professoras e dez alunos foram mortos depois que um vigia colocou fogo na sala onde as vítimas estavam. Cenas de pânico e muito desespero. As imagens foram gravadas dentro da creche no momento em que o crime foi cometido. A tragédia aconteceu na antiga creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas. No dia 5 de outubro de 2017, um vigia da instituição colocou fogo em uma sala onde estavam as crianças. Dez alunos e três professoras morreram. O autor do incêndio, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que sofria de transtornos mentais, também morreu. Mais de 40 pessoas, entre alunos e funcionários, ficaram feridos. Quatro anos depois do massacre, as famílias ainda esperam uma resposta da justiça. A Defensoria Pública do Estado busca um acordo com a Prefeitura de Janaúba para indenizar as famílias. Até o momento, apenas pagamentos mensais de 500 e de mil reais foram feitos. Um acordo judicial definitivo ainda é aguardado, para arcar com as despesas médicas das vítimas e para reparar, de alguma maneira, os danos causados pelo massacre. E agora uma mensagem importante do Governo do Estado no Congresso.